Música A Câmara aprovou o projeto de lei que reserva para negros 20% das vagas em concursos públicos federais. Para virar lei, o projeto ainda precisa passar pelo Senado. O projeto de lei do Poder Executivo que reserva 20% das vagas em concursos públicos para negros foi aprovado com voto de 314 deputados. 36 votaram contra e houve 6 abstenções. Os deputados rejeitaram todas as emendas apresentadas ao texto. Uma delas estendia a reserva de vagas aos cargos em comissão da esfera federal. Outra subdividia a cota em 25% para negros que estudaram em escola privada e em 75% para os que estudaram em escola pública. A maioria dos líderes partidários indicou voto favorável. Mesmo assim, houve muita polêmica na discussão. O deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, classificou o projeto de preconceituoso. Imagine dois porteiros, um negro e um nordestino. Um negro e um nordestino, com filhos. Ambos, os seus filhos prestam concurso público. O filho do Cearense tira nota 8. O filho do negro tira meia dúzia. O negro vai ser empregado, o nordestino não. Qual a diferença do negro para o nordestino? Tem alguma diferença? Ambos não são sofridos? A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, rebateu. Este projeto traz a oportunidade de pegar as nossas cabeças pensantes, intelectuais, que se formaram, que se dedicaram com muito esforço, sem ter nenhuma ajuda, poder agora garantir uma vaga no serviço público, através do concurso público. Segundo o texto aprovado, podem concorrer pelas cotas quem se autodeclarar preto ou pardo no ato da inscrição no concurso público. A medida abrange os cargos efetivos e empregos públicos, inclusive em autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, controladas pela União. Representantes do movimento negro acompanharam a votação e comemoraram a aprovação do projeto. É uma vitória que vem coroar uma dinâmica de conquistas que já no último período a população vem acumulando, assim como foi nas cotas nas universidades, a conquista da aprovação unânime da disputa das cotas do STF. Eu acho que hoje estamos diante de um verdadeiro iniciar num processo de vitórias que, sem sombra de dúvida, o público vai acumular no próximo período. A aprovação do PL6738 é fundamental para nós invertermos uma lógica perversa que está posta no serviço público brasileiro. Em geral, a população negra está, quando está, está ocupando os piores lugares. Nós entendemos que, sendo 52% da população brasileira, nós precisamos estar em todos os espaços. A proposta vai ser analisada agora pelo Senado Federal e, caso vire lei, terá validade de 10 anos. As novas regras não vão ser aplicadas a concursos que já tiveram editais publicados. Encontrar soluções para os principais gargalos da logística no Brasil. Com esse objetivo, o Senado promoveu o primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura, com mesas redondas que discutiram temas como energia, transporte, telecomunicações e saneamento. Ao final do fórum, um documento com propostas foi apresentado à Comissão de Infraestrutura. As políticas nacionais para as fontes alternativas de energia estão adequadas? Essas e outras questões foram respondidas pela Mesa Redonda sobre Energia Elétrica, coordenada pelo senador Delcídio Amaral. Os convidados defenderam a diversificação da matriz energética brasileira. Hoje, a maior parte da energia elétrica do país é gerada em hidrelétricas. Para eles, o governo deve promover novas ações de incentivo ao uso de energias renováveis. A maioria das residências do país tem chuveiro elétrico. Num país que tem sol, que pode ser aproveitado. Por que nós não podemos ter painéis solares para esquentar a água para o cidadão brasileiro tomar banho? Essa população poderia ter acesso a esses painéis solares. Não tem, justamente porque não tem o recurso para fazer. A solar, veja bem, é a próxima fronteira que nós vamos enfrentar. Abrimos para solar para leilão no ano passado e vamos fazer, nesse ano, um leilão de reserva exclusivamente para solar. Quer dizer, o primeiro passo para nós introduzirmos essa fonte em que o Brasil é privilegiado. Outra solução apontada pode ajudar o Brasil a cumprir uma meta da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Acabar com os lixões. Quase sempre o setor de produção de energia está em posição antagônica ao setor ambiental. Nesse caso, não. Nesse caso, é um casamento perfeito. Não há razão para não se sair com produção de energia elétrica do lixo, porque você evita linhas de extremação, você evita linhas de distribuição, quer dizer, recursos, e você gera no centro de carga, livrando-se de caminhões que transportam lixo a longa distância. O transporte de passageiros foi debatido em outra mesa redonda, coordenada pelo senador Assir Gurgatis. Segundo o representante das empresas aéreas, o Brasil é o terceiro maior mercado de aviação doméstica do mundo. 55% dos brasileiros utilizam o meio de transporte. Ele lembrou que o valor do combustível ainda é um dos vilões para o alto custo das passagens e apontou problemas de infraestrutura dos aeroportos. Nós temos vários aeroportos em que você tem uma pista única. O ideal é que a gente tivesse no mínimo duas pistas nesses aeroportos principais, ou então que se homologuem as pistas de táxi, porque isso existe no mundo e nós já fizemos isso aqui no Brasil no passado, para que possam receber operações aéreas emergenciais. Transporte urbano de qualidade a um preço acessível. O desafio depende de mais planejamento. O investimento dos parques, esses bilhões todos com que a gente lida no dia a dia, eles vão muito para obras, muito pouco para projetos e nada para planejamento. Outras cinco mesas redondas discutirão ainda soluções para o transporte de cargas, combustíveis, mineração, saneamento e telecomunicações. Nesta sexta-feira, os grupos apresentam um documento para a Comissão de Infraestrutura. Por isso a nossa expectativa será a melhor possível de nós conseguirmos extrair essas soluções para encaminharmos, seja por via legislativa, seja por recomendação ao Poder Executivo, para nós destravarmos a infraestrutura brasileira. No próximo bloco vamos conhecer o projeto pioneiro de um artista plástico de Mato Grosso que trabalha com crianças especiais pela preservação do meio ambiente. E vamos viajar no tempo e no espaço desvendando a história da Praça 15 de Novembro no Rio de Janeiro. Não saia daí, a gente volta em um minuto.